Pronto, ah, alô, olá, tudo bom? Nossa, tô gritando na orelha de vocês? Peço perdão pelo vacilo e pelo atraso. Vamos lá, gente, que telona, eu falei ontem numa telinha tão pequenininha ali, que era uma TV, vou até sair da frente pra vocês enxergarem. Bom, eu tô bem atrasada, então eu não vou ficar aqui enrolando com vocês, desculpa mesmo o atraso. Quem conhece o PIC, só pra eu ter uma ideia? Ai, maravilhoso, então eu vou passar esses slides de jabá, tá bom? E chegar logo onde a gente quer chegar, que é a parte das tendências de marketing de influência. Eu preparei esse material pra um evento que a gente participou em janeiro. Eu não mostrei ele pra mais ninguém, tá? Então ele é bem fresquinho, bem gostosinho e basicamente é uma compilação de tudo que a gente aprendeu com os nossos clientes, nas nossas consultorias ou nas nossas aulas, nos nossos cursos, enfim, com todo esse contato que a gente tem com o mercado, foi que a gente aprendeu com isso pra onde a gente tá vendo que esse mercado tá indo, tá? Eu acho que a gente já sabe, quem aí trabalha com marketing de influência já, os influenciadores? Legal. Eu acho que a gente já sabe que é um marketing, é uma modalidade de marketing que dá bastante resultado, né? Acho que tem vários dados, eu não vou nem ficar lendo todos eles, mas eu pesquei só três pra mostrar o quanto criar ações ou criar relacionamento e usar influenciadores pra se conectar com comunidades específicas pode gerar retorno. No entanto, apesar da gente saber já que, opa, que essa galera nos ajuda a chegar em comunidades que a gente não consegue chegar sozinho, a gente brinca que existe assim, diferentes níveis de maturidade das marcas ou organizações em relação à maneira como elas lidam com os influenciadores. Eu acho que tem muita marca ainda na fase de negação, né? E eu sei disso porque faz duas semanas eu dei uma entrevista e o entrevistador me perguntou, o jornalista me perguntou se eu achava que marcas de influência era uma modinha e ia morrer. Eu falei, amigo, acho que não, né? Me lembrou muito de quando eu dava entrevista e o jornalista me perguntava se a internet ia acabar e eu, caraca, sério, essa pergunta é real, oficial. Então, essa é a fase da galera que acha que isso vai acabar tá na fase da negação e rapidamente essa pessoa, essa organização passa pra face da raiva quando ela vê algum concorrente fazendo uma coisa com o influenciador. Daí ela corre pra parte da pechincha e fala, meu, a gente tem que fazer alguma coisa, corre, nosso concorrente tá fazendo. Então, a gente vai atrás de fórmulas fáceis, de coisas totalmente automatizadas, de empresas duvidosas, de influenciadores duvidosos porque a gente quer fazer rápido, barato, quer se jogar. Acaba dando muito errado, não dá muito resultado, dá um resultado muito besta. Você entra na fase do desespero que te leva à fase da aceitação que é puta, pode crer. Isso é importante, eu tenho que parar com calma, estudar e planejar. Por isso que uma das primeiras, opa, uma das primeiras tendências que eu trago pra você aqui hoje é que falar de influência hoje é totalmente estratégico. A gente tem um palco ali que a gente faz junto com a Campus Party, que é a Academia Creators, que a gente fala muito de profissionalização desses criadores, influenciadores. Mas falar de profissionalização é meio já do ano passado, sabe? A gente tem que falar de como a gente consegue fazer trabalho com influenciadores que contribuem para o negócio da empresa. Negócio real. O que é um trabalho tático? Eu acho que muita gente tá ainda nessa fase. Você meio que define seu budget, você tem lá a campanha, você mapeia os influenciadores, define os caras, contrata, publica e, cara, mensura o básico, assim, likes, views, comentários, share, sei lá. Isso aqui é estratégico. São alguns passos a mais, né? Esses passos todos aqui, 17 passos, seguem a nossa metodologia do YouPix de como a gente faz a consultoria para os nossos clientes e também é o que a gente ensina no nosso curso de marketing de influência, que é o IMP. Então, cara, antes da gente mapear... Onde é o pointer aqui? Deixa eu ver. Mas dá pra ver o pointer? Dá? Cara, antes da gente mapear, que é o passo 9, veja como tá longe. A gente já entendeu exatamente qual é o meu objetivo de negócio, qual é o meu objetivo de comunicação, como eu mensuro essas coisas, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que criar todas as minhas campanhas ou ações com base em KPIs. Porque não adianta a gente falar de ROI lá no final, quando você vai mensurar, se você não definiu isso antes. Se você não faz isso, você vai mensurar só o básico, que é o impacto. Tipo, ah, quantas pessoas viram, quantas comentaram, é o básico do básico. Mas e o negócio? Uma outra tendência, que eu nem sei se é ainda uma tendência... Oi, Priscilia, tudo bom? Que é o foco em social vídeo, né? A gente fala muito de social vídeo no YouPix e muita gente acha que social vídeo é qualquer vídeo que é postado em redes sociais, né? Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Acho que tá muito claro que todas as redes têm sim um olhar pra vídeo agora, porque tá mais fácil consumir esse tipo de mídia, né? O Google já valoriza vídeo na busca. Mas o lance é que social vídeo não é o vídeo postado nas redes sociais, é o vídeo que tem um elemento social em volta dele, ou seja, um elemento de conversa. É muito mais... Tcharam! Opa, tá bem louco esse clicker aqui. É muito mais o vídeo como um pretexto pra conversa, como uma ferramenta pra gente gerar conversas dentro de uma comunidade e, muito menos, o vídeo como uma linguagem de conteúdo. Tipo, ó, esse conteúdo vai estar aqui nesse formato vídeo. Poderia ser um áudio, uma foto, um gif, um meme, um texto, mas eu escolhi vídeo pra te mostrar. Isso não serve pra nada na internet. Opa, é pra lá que eu tenho que mudar, né? A gente teve, no ano passado, um painel bem interessante no YouPix.com, que é um evento que a gente realiza, com a Babi Bono, que é a Red de Conteúdo lá da Fiat. E ela falou, cara, pra gente, tudo que a gente cria aqui dentro da nossa área é pra buscar esses gatilhos de conversa. E, no final do dia, essa é a função da mídia hoje. A mídia não é pra ser uma coisa interruptiva, né? Uma coisa que coloca a marca como protagonista ou a empresa como protagonista daquilo. Qual é a diferença? Quando a gente fazia um vídeo antes, seja uma campanha, uma peça de conteúdo, a gente postava em algum lugar, né? A gente colocava na TV, sei lá. E era basicamente isso. A gente tinha uma audiência que era totalmente passiva, que só olhava o que a gente tinha feito. Ah, beleza, você fez isso. Mas eu não consigo conversar sobre isso, né? Me comunicar, gerar nada mais do que uma visualização. Tipo, ah, beleza, eu vi. Era muito passivo, que deixava a gente, né? A marca como protagonista total, porque ela controlava tudo, todos os aspectos de criação, de mensagem, de desenrolar disso tudo, né? A gente não tinha como chegar lá e falar alguma coisa. Só que, hoje em dia, a gente é engajado, a gente recebe as coisas e, meu, acho que o trabalho começa quando você publica, na real, né? Que é aí que vem toda, tipo, ou coisas muito boas ou coisas muito ruins, daí você vai ter que lidar com essa crise. Mas é aí que começa essa conversa. E aquela pecinha de conteúdo, seja até uma campanha ou não, ela tem que fazer parte daquela comunidade que você quer atingir, tipo, seu target, vamos dizer assim, né? A gente gosta muito de target, público-alvo. Mas o que é esse público-alvo? Ele é um cara que está engajado. Então, é muito mais do, tipo, é sair daquela visão do, olha o que eu fiz, né? Porque, quando você postava um vídeo, era isso, olha o que eu fiz. E, quando a gente traz essa lógica para o digital, para o trabalho com influenciadores, se a gente fizer, olha o que eu fiz, cara, a gente vai estar invariavelmente fazendo um público muito básico, provavelmente invasivo, que não vai parecer natural, sabe? Aquela coisa que você olha e fala, meu, que merda de público, tipo, não tem nada a ver, não tem contexto. O que esse público está fazendo aqui, né? Ao mesmo tempo que a gente poderia estar numa visão muito mais, tipo, meu, vamos fazer junto? Vamos fazer... Eu quero fazer parte dessa comunidade, junto com vocês, gerar algum tipo de valor para seja qual for o tema de interesse que une essa comunidade. Vocês estão entendendo, mais ou menos, a diferença? Quem não estiver entendendo, faz que não, para eu saber, tá bom? E, para a gente, no YouPix, para tudo que a gente faz, a influência está muito baseada nisso, nessa transferência de capital social. E capital social se constrói na base da confiança, na base da reciprocidade. O que quer dizer isso? Tipo, o influenciador tem com a comunidade dele uma conta conjunta, que está todo mundo depositando e, se alguém precisar sacar, tem saldo, certo? E, a partir disso, que a gente começa a estabelecer essas conexões. Se a marca só quer, tipo, entrar e sair, né? Só quer se aproveitar um pouco disso tudo aí e sair fora, ela não está gerando valor, ela não vai inspirar confiança, então, não vai ter essa transferência de capital social. Faz sentido? O que nos leva, na realidade, para novas métricas? Tipo, o que a gente está olhando? O que importa quando a gente está fazendo trabalho com influenciadores hoje? A gente está olhando já para uma métrica que é menos disposição, é uma métrica menos de alcance, para uma meta de conexão. Quer ver onde essa comunidade está se unindo, está se colando com aquela marca quando ela faz uma mensagem? Eu acho que a gente tem um momento de rede social onde tudo é muito banal, né? É muito fácil ficar clicando gostei nas fotos. A gente estava no Instagram, rodando, daí, ó, dois cliques, dois cliques, tipo, é meio besta, a gente nem sabe o que a gente está curtindo. Esse engajamento que a gente tem hoje, ele é besta, de verdade, né? Então, o que a gente está procurando hoje? Intencionalidade, profundidade naquela conexão. Eu não quero emoji, eu não quero duplo clique, eu quero saber se, tipo, o que eu postei ressoou com aquela comunidade, se fez sentido, se elas estão me devolvendo alguma coisa. Eu quero o aspecto social do conteúdo. Eu não quero só o conteúdo pelo conteúdo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não é mais sobre o número de seguidores, né? É sobre esse potencial, então, de fazer circular aquela mensagem dentro daquela comunidade. Eu vejo muitas empresas, muitas agências que, quando vão fazer relatório de campanha, até de social media, não precisa nem ser com influenciadores, coloca lá o número de views, ou alcance, likes, né? Os shares. E comentários. Ah, teve 3 mil comentários. Daí você vai ver o comentário, era assim, Linda! Tipo, ah, obrigada, mas assim, o que isso tem a ver com o conteúdo que eu postei? Isso resso... Tipo, teve alguma ressonância naquela comunidade? Aquela mensagem circulou ali? Não circulou. E isso, para mim, para a gente, e para os clientes mais maduros com quem a gente trabalha, alguns vão estar aqui no palco Academia Creators falando com vocês, tem muito mais a ver, então, com essa qualidade, com a qualidade dessa conexão que a gente gera. Porque, se você escolhe sempre um influenciador que é gigante, né? Então, ah, eu vou pegar esse cara, porque ele vai espalhar para muita gente ao mesmo tempo. A gente está indo para uma lógica, tipo, de... Ah, uma pessoa vai influenciar a outra, que é a lógica mais direta, mas também é a mais óbvia. E é a mais genérica também. Porque, quanto maior é a base da pessoa, mais genérica vai ser aquela mensagem que ela propaga, porque ela tem que falar com um monte de gente muito diferente. Mídia de massa é isso. É uma mensagem que tem que servir para o papai, para o vovô, para o sobrinho, para o papagaio, né? Ao passo que, se a gente vai atrás das pessoas que estão muito perto desse centro dessa comunidade, que é mais difícil encontrar, é mais complexo, a gente começa a ter uma mensagem que circula e se espalha de pessoa para pessoa, de dentro para fora. Isso é muito mais sólido, é muito mais consistente. E essa lógica vai pautar o nosso mapeamento, porque a gente não vai só ficar olhando para os caras gigantescos, óbvios. A gente vai tentar achar esses representantes dessas comunidades, as pessoas que realmente estão falando ali, de perto, com a essência do movimento. A gente vai fazer conteúdo e não só público e intrusivo, né? A gente vai sair daquela coisa tipo, me olha para uma coisa de contexto, vamos fazer uma narrativa, vamos trazer a marca para cá, para essa festa, vamos dizer assim, né? É como se o influenciador convidasse a marca para dentro da festa e, assim, ela se traduzisse, né? Aquela... Fizesse essa conexão, essa ponte entre a comunidade e a marca. E a gente vai misturar coisas que importam, né? Não só viu, like, que não querem dizer nada. O que nos leva, muito rapidamente, para a quarta tendência, que a gente brinca que o nicho é o novo rico, né? A gente falou muito, ano passado, sobre micro influenciadores, né? Eu não gosto muito dessa definição, porque quando a gente fala micro influenciador, a gente não fala que tem um macro influenciador, tem um influenciador de massa e tem um influenciador de nicho. Porque se for um nicho muito específico, que eu sempre uso o meu exemplo, que é, sei lá, reprodução de minhoca. Tem dez pessoas no mundo. Quem curte reprodução de minhoca? Eu também. Então, eu e você. Tem duas pessoas no mundo que gostam desse tema. Se eu tenho dois seguidores no meu canal de reprodução de minhoca, eu tenho uma penetração gigantesca dentro do nicho, concorda? Eu sou o quê? O influenciador, o macro influenciador dentro daquele nicho. O Avaiacom fez um estudo muito interessante que explica um pouco isso que eu quero dizer. Eles foram estudar um pouco como as culturas, como a cultura se forma numa sociedade, num lugar, né? E aí eles mapearam. Existe uma cultura de massa, né? Que acho que é a mídia de massa, basicamente, que é tudo que é super mainstream, que é tipo Beyoncé, Neymar, né? Novela, grazes, sei lá. É tudo que vem de cima para baixo, né? Que é imposta para a gente. A gente olha e fala, beleza, audiência passiva. Tem uma cultura que eles chamam de close culture, que é a cultura que a gente cria com as pessoas muito próximas da gente, com núcleos, tipo um núcleo familiar, um núcleo da faculdade, um núcleo do trabalho, núcleo da rua, sei lá. Pensa em piadas internas da galera, sabe? Quando você, tipo, vai, traz seu marido para jantar com você, com a galera da firma, ele não entende nada. É meio isso. Essa cultura é muito, muito próxima. Tem a deep culture, que é essa subcultura dos adoradores de reprodução de minhoca, que é a gente, que antes do digital ficava muito limitada, porque, meu, não tinha como saber qual era o outro humano que gostava de reprodução de minhoca do outro lado do mundo. Então, eram comunidades que ficavam, que eram muito restritas, né? E a grande novidade hoje é essa crowd culture, e ela só existe por conta do digital, por conta das redes sociais, porque a gente pode hoje criar conexões e criar coisas que são grandes e relevantes e independem da mídia de massa. Um exemplo disso, qualquer pessoa que viraliza na internet, porque todo mundo aqui achou que era muito legal, então essa pessoa viralizou milhões de views, e aí, no dia seguinte, ela está na Fátima Bernardes. Não é do caralho? Tipo, a gente que sempre foi informado pela cultura de massa, essa mídia de massa, começa a pautar essa galera, e a gente consegue criar coisas com escala e relevância independente deles. Isso é uma coisa muito maravilhosa. E é o que eles chamam de cultura da proximidade. Então, no final do dia, para a gente, em tudo que a gente vê do que é o mais importante no trabalho com o influenciador, a relevância desse cara está nessa conexão com a essência do movimento cultural, dessas culturas todas. E, quando eu falo movimento cultural, não estou falando de arte, cinema, etc. Estou falando de cultura num espectro mais amplo, de símbolos e significados e significantes de determinado grupo. Só para dar um exemplo, a gente tem hoje 920 mil youtubers no Brasil com mais de 10 mil inscritos e que publicam vídeo toda semana. Ou seja, o cara é regular, o cara não perde uma semana. E quem tem canal aí? Então, quem tem canal aí sabe que é treta. Toda semana. Não perde uma semana. Então, isso aqui é um recorte da Snack, da Rede Snack, usando o Tubular. Cara, tem um milhão de pessoas que estão tentando, dando frequência nas suas produções. Só no YouTube. Você quer me falar de 10 canais, do Whindersson, da Kefra? Tipo, caguei. Não, não é. É a pontinha, esses top 10, é a pontinha da pontinha do negócio super massificado. Cadê essa galera? Cadê essa galera que é realmente relevante? O pessoal da Box 1824, que é uma empresa de pesquisa maravilhosa, eles fizeram um estudo uma vez e eles cunharam aqui essa... Enfim, eu roubei esse slide deles, basicamente, porque eu acho que faz sentido para caralho. Quando a gente falava de cultura de massa, antes, que era só o que existia, a gente invariavelmente estava falando de um esquema de influência piramidal. Quer dizer que tinha um cara lá em cima que, teoricamente, servia para todo mundo. Tipo, pensa, sei lá, Tony Ramos, Neymar, Beyoncé. Cara, Beyoncé influencia todo mundo? Hoje? Não. Não influencia mais. Antes, a gente tinha uma questão de reputação que era construída na base da aspiração. Hoje em dia, a gente vive isso aqui. É multidimensional, é contextual. Por isso que eu falei do nicho, do macro, do micro influenciador. Porque a Beyoncé, para ser determinado nicho, ou grupo, ou movimento, não quer dizer nada. Então, a influência não é absoluta. Então, não tem um cara que serve para tudo. Não é maravilhoso? Vocês não acham? Um pouco desesperador? Sim, um pouquinho. Em 2017, a Ipsos fez uma pesquisa que foi maravilhosa, porque eles provaram com metodologias de pesquisa, não é mesmo? Coisa que a gente já falava no Ipix há muito tempo. A gente sempre falou assim, cara, ser famoso não é ser influente. Porque o fato de eu te conhecer não quer dizer que eu sei o que você faz. Tipo, ah, eu conheço a Grazi Massafera. Era BBB, depois foi para a novela, sei lá o quê, né? Mas, assim, eu não sei o que ela faz. Eu não sei se ela está na novela, se ela namora o Cauã Raymond, o que ela faz da vida. Eu não reconheço. E reconhecer do ato, bem literal mesmo, de conhecer de novo. Ou seja, eu sei profundamente, eu estou conectada com os fazeres dessa pessoa, sabe? Então, eu conheço ela. Mas ela não me influencia, eu não sei o que ela faz. E aqui está bem ruim o print, eu nunca consegui um melhor. Mas, só para vocês terem uma ideia, esse bloco aqui é pessoas mais famosas da TV, do mundo offline, vamos dizer assim, pessoas mais influentes do mundo offline, e aqui é pessoas mais famosas do online e mais influentes do online. Então, nessa lista aqui dos famosos, tinha assim, Neymar, Gisele Bündchen, Ivete Sangalo, e... Fátima Bernardes. Mas, dos mais influentes, tinha Thaís Araújo, Rodrigo Hilbert. Sacou a diferença? No de internet, era ainda mais discrepante isso. O mais famoso era o Whindersson Keff, era Cristian Figueiredo, Maurício Meirelles. E os mais influentes eram pessoas como a Nath Arcuri. Quem conhece a Nath Arcuri? A Nath Arcuri hoje é gigantesca. Só que, pensa ela em 2017. Faz dois anos. Ela já era uma pessoa influente com um canal, uma plataforma de educação financeira, galera. Dá até um calorzinho no coração, né? Outras pessoas que estavam aqui, Jovem Nerd, conhecidos aqui da casa. Manual do Mundo, Iberê Tenório. Conhecem? Canal de educação, entretenimento educativo. E eu não lembro quem era a quinta pessoa. Mas, isso mostra muito para a gente que, na realidade, influencer marketing não é celebrity marketing. Não é quem é mais famoso. Não é mais isso que importa. é o cara de nicho, é o nicho influencer, é o micro influencer, sei lá, qualquer nome que você quiser dar. Ou até UGC. UGC é User Generated Content, é conteúdo gerado por usuário. Tem empresas gigantescas de mídia mundiais que não produzem conteúdo no YouTube, produzem muito pouco e monetizam tudo que outros usuários engajados, fãs daquela empresa fazem com os assets da marca. Então, por exemplo, essa empresa é a Fox, então eles têm várias propriedades intelectuais, tipo Alvin e os esquilos, enfim, tudo que eles têm lá na casa de IP. E as pessoas pegam e fazem remixes no YouTube, tipo Alvin dançando, paródias, etc. E aí, o que eles fazem? Eu não vou tirar isso do ar. Eu vou só pegar a monetização para mim. Então, eles fazem bilhões de dinheiros com a galera que ama eles já e usa o conteúdo deles e espalha isso. Eles poderiam tirar tudo do ar, mas eles não fazem. Não é maravilhoso? Acho bem legal. Então, no final do dia, para fazer marketing de influência, para se conectar real, para começar a criar relevância, a gente tem que investir em uma comunidade específica, seja ela de cultura pop, de anime ou de reprodução de minhoca. Tanto faz. O que nos leva para a quinta tendência, que é uma que eu acho bem querida, que é uma coisa que o Pix faz muito. a gente está até tentando cunhar esse termo, que é creator marketing ao invés de influencer marketing. O que significa isso? Quando a gente ia fazer trabalho com formadores de opinião antes do digital, então, pensa lá, no Toninho Ramos, aqui, nosso querido, o que era esse formador de opinião? A gente fazia lá uma pesquisa para entender penetração no target, aquela coisa bem básica, e esse cara era o nosso garoto propaganda. Quer dizer que a gente ia dar um texto belíssimo para ele ler e ele, como bom ator, ia ler aquele texto maravilhoso na nossa propaganda de 30. Essa propaganda de 30 ia ser criada pela nossa agência, publicidade. Como invariavelmente ia para a TV, porque era o que tinha, a gente ia contratar uma produtora para fazer aquela peça de filme belíssimo, então, sei lá, Conspira, O2, Mixer, tanto faz, depende da grana que você tinha. E aí, essa peça, que era criada pela agência, produzida pela produtora audiovisual com o Toninho Ramos, ia ser veiculada numa mídia que era de Outrem, era da Globo, da Record, da SBT, tanto faz. Então, a gente não era dono da audiência, a gente tinha que usar a audiência de algum outro, que algum outro tinha construído. E, no final do treco todo, a gente ia contratar a Ibope, Newsom, sei lá quem, para nos dizer quantas pessoas tinham sido impactadas por aquela belíssima peça que foi para a TV. Qual é a diferença aqui? Que o nosso formador de opinião da era digital, o cara que é o nativo digital, que nasceu, cresceu, por conta das comunidades digitais, ele não é o nosso garoto propaganda, porque ele não vai ficar lendo o texto pronto, ele não é ator, ele vai conectar você, ele vai traduzir a sua mensagem para a comunidade dele, certo? Ele vai receber o seu briefing, ele que vai fazer uma criação ali, ele vai criar um vídeo, stories, o que ele acha que é o mais interessante, né, no formato, ou na narrativa, ou no roteiro, para se conectar com aquela comunidade, ele que vai produzir, porque ele que faz, né, o vídeo é dele, ele que grava, edita, ele que faz os stories, ou o texto do blog, ou podcast, sei lá. Ele vai publicar numa mídia que é dele, que o canal é dele, a audiência é dele, né? E se você contratou esse cidadão, ele tem que te mandar um belíssimo print do Analytics para você entender o que aconteceu ali com o seu conteúdo. Então, a gente está falando de muitas bolinhas que antes estavam muito separadas no nosso processo de comunicação, que passam a ser entregues para uma pessoa só. Essa pessoa participa de toda a cadeia de comunicação, entregando valor em cada um desses lugares, porque esse cara, ele sabe produzir para o digital, ele consegue sozinho fazer um canal de 30 milhões de pessoas. Outro dia, eu fui gravar um vídeo com uma produtora das antigas, era um vídeo de oito minutos para a internet, tinha 15 pessoas na sala. Oi? Você acha que dar isso para o digital é sustentável? Não é. Então, esse cara, ele entende como se conectar com as comunidades digitais, ele sabe produzir isso de um jeito eficiente, eu não quero nem dizer barato, porque eu acho que tem muita produção que não é barata mesmo, mas ela é justa, ela é eficiente, ele sabe criar, ele tem a linguagem ali daquela comunidade, ele sabe como fazer isso e é maravilhoso. No ano passado, a gente recebeu o Sebastian Rasminoy, que é CEO da Fluvip, no nosso evento, ele estava falando sobre o que ele está vendo, a Fluvip é uma empresa mundial, então ele trouxe algumas tendências que ele estava vendo no mundo de marketing de influência e tinha esse slide aqui que eu roubei e coloquei aqui porque eu acho que é maravilhoso. Em pouco tempo, em dois anos, a gente não vai estar falando de influencer marketing, a gente vai estar falando de marketing de conteúdo, eu acho isso muito poderoso. E ele falou isso ano passado, então a gente tem mais um ano pela frente, não vai demorar muito. A gente faz uma viagem todo ano para Los Angeles, é uma missão, a gente leva pessoas para fazer reuniões com empresas e também ir em um evento bem legal de social video que se chama Vidicon e a gente esteve visitando a galera da Red Bull, a gente se conectou com o VP da Red Bull Media House lá e ele falou essa frase, ele falou, cara, eu não pago meus influenciadores como alguém que tem uma audiência lá, um monte de gente seguindo, eu pago esses caras como criadores de conteúdo. Influenciadores como creators é uma tendência, eu trouxe aqui dois cases muito interessantes do Bradesco e de Magazine Luiza que entenderam esse potencial daquelas caixinhas de agência criativa e produtora, por exemplo, Bradesco. Bradesco fez uma cobertura do Lola, ou seja, um investimento importante da marca no ano, patrocínio grande, chamando o Tito Mello, que tem um canal de 16 mil inscritos, mas ele tem uma linguagem muito legal. Ele faz... Quem conhece o Tito? Só para... Olha, o Tito está famoso, três pessoas, mas você não vai gostar do YouPix. E ele tem, né, eventos aleatórios, enfim, ele tem uma linguagem tão legal que o Bradesco falou, cara, eu quero isso, porque esse tipo de linguagem vai se conectar direitinho com a comunidade digital que eu preciso atingir, ao invés de fazer aquele puta vídeo com o drone, a porra toda. Chamaram o Tito, esse vídeo tem milhões de views. Magazine Luiza, eles têm o Instagram, eles têm a Lu, né? Quem segue aí a Lu, influenciadora maravilhosa, querida? E ela estava participando da campanha de câncer de mama, Outubro Rosa, e eles chamaram as meninas do Too Lost Kids, que tem um Instagram pequeno também, 12 mil inscritos, agora, né? Porque acho que na época tinha até menos, porque elas têm uma linguagem muito simpática, não está funcionando. Deixa eu ver se está funcionando. Não. Cortando. É uma linguagem muito fofa de stop motion, meu, elas usavam frutas, estou triste que não está funcionando. Elas usavam frutinhas, assim, para reproduzir as mamas, porque é uma coisa delicada, você viu? Na hora que eu liguei, passou, então estou feliz, então vocês viram. Era uma coisa muito legal, e não era sobre Too Lost Kids como influenciadoras, porque não tinha a imagem delas ali, não era isso que elas estavam trazendo, aportando ali naquela ação, era essa capacidade de criar um conteúdo muito foda para o digital. Ah, agora passou. Que ódio. A gente começa... Ah, sumiu daqui. A gente começa a ver também influenciadores atuando como co-criativos, e quando eu falo criativo, estou falando de direção criativa de agenciona mesmo. Mais um case aqui do Bradesco com os meninos do Desimpedidos, era uma campanha, só que foi para pre-roll de YouTube, portanto, era uma campanha real, que foi co-criada com a agência do Bradesco, o Bradesco e os creators, os influenciadores. e a agência estava ali muito mais para dar visão 360, porque ela está conectada com as outras questões de campanha da marca, do que para fazer mesmo. Então, a gente está começando a co-criar e a gente está começando até a ver influenciadores atuando como criativos. O que é isso aqui? É uma plataforma que foi até premiada pelo Facebook, chama Vidsi.co. Qual é o desafio das marcas hoje? A gente tem que criar cada vez mais anúncio em vídeo, muito anúncio, porque a gente tem que rechear, preencher a internet com anúncios em vídeo. Então, a gente tem que ser rápido, eficiente, barato, mas tem que manter a qualidade, tem que engajar e tem que ser nativo de todas as plataformas existentes. Isso é um inferno, né? Porque se for criar para o Face, ele vai falar que tem que ser assim e acessado. Para os stories do Face, é assim e acessado. Para os stories do Instagram, é de outro jeito. É enlouquecedor. O que eles entenderam? Que esses caras que estão mandando bem nas suas plataformas específicas poderiam aportar esse valor aqui para a marca. Então, como funciona o Vidsi? A marca entra lá e coloca um briefing de campanha, tá, galera? Não estou falando de conteúdo, estou falando de ads, campanha. Os criadores criam os seus vídeos onde eles são melhores, os seus anúncios onde eles são mais nativos, né? A marca recebe um banco de vídeo e aí ela vai dando ok, não, ok, ok. e imediatamente isso vai sendo publicado nas plataformas e aí ela vai otimizando, impulsiona, aí põe a mídia, etc, etc. Não é muito louco? É, né? Influenciadores como consultores. Quem conhece o Matt Spatz? O Matt Spatz vai estar aqui hoje neste palco às oito e meia da noite e eu recomendo assim, loucamente, que vocês venham assistir a essa palestra. Ele é um cara genial. Parece que ele tem doze anos, mas ele já tem trinta e tantos. E o grande lance do Matt é que ele é matemático e quando ele olhou para o digital, para as plataformas digitais, ele entendeu que elas eram tanto matemáticas quanto criativas, porque é um bando de zero e de um, né? Ele foi o primeiro cara a falar de algoritmo, de hackear algoritmo do YouTube. Esse cara é genial, ele ajudou canais gigantescos dos Estados Unidos a se tornarem esses canais gigantescos, hackeando esses algoritmos e ele também se tornou um creator de muita, de muito, enfim, grande. Ele tem dois canais, cada um tem dez milhões cada, uma coisa gigantesca. Então, eu recomendo muito que vocês venham assistir às oito e meia da noite ele aqui, porque vai valer muito a pena. Ele é um cara muito querido. Ô, estava dez minutos e aqui aí foi para um minuto, é isso? O que é isso? Vou hackear esse negócio aqui, esse algoritmo está louco. E o Matt Perth, ele já é contratado como consultor consultor de empresas que precisam entender como se comunicar no digital. E não é consultor, assim, só da boca para fora, tipo, ai, diretor criativo que, sabe, vai fazer uma coleção junto. É ali, na veia do negócio, transformando as práticas e as governanças daquela empresa. E uma outra coisa que são os influenciadores como expressão de valor daquela marca, e para bem e para mal, né? Aqui eu coloquei um exemplo que foi muito ruim, mas poderia ser muito bom. Quando a gente faz, funciona. A outra tendência é, é a visão de longo prazo. A gente está saindo um pouco dessa coisa de usar o influenciador, que eu brinco, que é o influenciador samambaia, sabe? Aquele rostinho bonito que a gente usa que tem muitos seguimores e a gente só quer espalhar a mensagem ali, etc. E ele não está gerando ali muito valor ou conteúdo mesmo. A gente está deixando de fazer uma coisa pontual com esses rostinhos bonitos quando a gente quer amplificar uma mensagem ou lançar uma campanha, seja lá o que for, para começar a pensar em como a gente cria narrativas perenes e narrativas reais, real conteúdo, com os caras usando não só a carinha bonitinha, mas o coração, que é essa capacidade de conexão que ele tem com a comunidade dele e também tudo que ele aprendeu ali no cérebro de linguagem de produção de conteúdo nativa digital. Opa, passou dois. No final, como isso traduz para a gente taticamente, eu tenho visto muitas marcas nos pedindo para criar pool de influenciadores. Eu quero ter aqui um... não é um cardápio, mas é quase um laboratório com diversos influenciadores que podem estar conectados comigo, seja pelos territórios ou passion points da marca ou até em momentos pontuais, mas que eu consigo ativar pensando em, cara, em desenvolver novos formatos e linguagens de conteúdo, KPIs diferentes. Eu começo a pensar na construção de régua de relacionamento, galera. Meu, eu tenho que criar e gerir, nutrir uma régua de relacionamento com esses caras e esse relacionamento é sustentado com várias moedas de troca diferentes, seja dinheiro, mas sejam outras coisas que a gente, nessa conexão, consegue entender o que são e a gente começa a mensurar coisas que vão muito além das métricas de vaidade que a gente estava falando de rostinhos bonitos. Tempo esgotado, tá bom. O sétimo, eu vou fazer sétima rapidinho, hein? Ah, eu tenho cinco minutos ainda. Que cara bravo, vou ignorar você, tá? São cinco para as quatro, calma aí. o lance é que é sobre os outros 99%, que não só os 1% que a gente costuma falar. A gente está falando de inclusão, a gente está falando de diversidade, não dá mais para fazer nada que não contemple isso aqui, o que é esperado das marcas hoje, que elas tenham posicionamento, que elas enalteçam, empoderem, apoiem quem está fazendo a mudança e que elas sejam representativas da sociedade real. se não fizer, vai dar ruim, vocês vão ser cobrados, vocês têm que pensar nisso e quando a gente faz algo que é genuíno, dá muito certo. Isso aqui era um case da Xongani, que é maravilhoso, que vocês não vão saber porque ele está me apressando. A gente começa a falar de responsabilidade e não só do creator, tipo, ah, aquele cara compra seguidor, que absurdo, eu entendi, encerrou. Mas também, por que ele está comprando isso? Quem falou para ele que aquela métrica de ter muitos seguimores era importante? A gente está restaurando toda a confiança, a gente está deixando de ser extrativista, só entrar nesse mercado para roubar coisas que a gente quer para também construir esse mercado. Vamos começar a ter regulamentação do governo e a gente tem que falar de saúde mental. Eu queria chegar na última, primeiro esse, qual é o nosso papel e no slide que meio que resume tudo isso, que aí vocês podem tirar uma foto e estudar isso em casa depois. Obrigada, desculpa aí que eu ignorei o seu tempo esgotado. Alô, alô, alô. Obrigado. Não se mexam de aí porque agora vamos apresentar uma iniciativa da Fundação da Campus Party, do Instituto Campus Party, que são os laboratórios que levamos nas favelas de todo o Brasil e na vila longe dos grandes centros urbanos. Quem queira ter interesse de saber mais sobre isso, pode ficar aqui que vamos apresentar isso em um minuto. noذه streets? Obrigado. 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 Obrigado.